Tua presença é real no dia de Jesus, sem saber como é que é que a tua presença é real. Tua presença é real no dia de Jesus, sem saber como é que a tua presença é real no dia de Jesus, sem saber como é que a tua presença é real no dia de Jesus. Tua presença é real no dia de Jesus, sem saber como é que a tua presença é real no dia de Jesus. Então adorarei, então eu louvarei. Então me herdei totalmente, totalmente a ti. Tua presença é real no dia de Jesus. 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 Iniciamos o fogo da adoração, o fogo da adoração, o fogo da adoração, o fogo da adoração. O fogo da adoração. O fogo da adoração. Tua presença é real no dia de Jesus. Tua presença é real no dia de Jesus. Tua presença é real no dia de Jesus. Nós te adoramos Jesus, é a primícia, é a primícia do nosso dia, o Senhor é o primeiro nas nossas vidas, o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. O Senhor é o primeiro, nós somos convocados pelo Espírito Santo a nos encontrarmos com o Senhor, e nós estamos hoje no lugar de encontro, porque oração é encontrar com o Senhor. Senhor, nós encontramos agora por meio de Cristo com o nosso Abba, e a primícia do nosso dia, a primícia do nosso dia é o fogo da adoração, nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos, dependemos e adoramos, é a primícia. Nós começamos o nosso dia, no jardim da presença, nos encontrando com o Papai, e oferecendo ao Senhor toda adoração, oferecendo uma vida de obediência e santidade, no altar do sacrifício e da presença. Em todos os dias de nossas vidas, é assim que começaremos o nosso dia, em humilhação, em rendição, em humildade na presença. Nós nos humilhamos diante da tua presença, nós precisamos de ti, Senhor. Parabasso! 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 E cumpri Deus, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, não pode esmobrar, basta a palavra, ela vai, ela vai subir. Eu já lhe vou saber, Deus de aliança, 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 Deus de promessas. Tudo pode passar, não pode esmobrar, basta a palavra, ela vai subir. Eu já lhe vou saber, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança. Tudo pode passar, tudo pode esmobrar, mas tua palavra vai se cumprir. É assim que você começa o teu dia. Eu começo o meu dia e você. Você é uma torre viva. Você é um filho amado e uma filha amada de Deus. Você é um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Mas sobre nós há um sacerdócio dado por Jesus, para que eu e você possamos ministrar na presença do Senhor. Você ministra a presença, uma adoração ligado com a vida do adorador. Você vem para se entregar nesse dia. Você vem para se entregar no altar, em libação ao Senhor. Em sacrifício vivo, santo e agradável. E você então começa a experimentar. Você começa a ter experiência de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós nos humilhamos. Está aqui dessa madrugada os dependentes da presença. Nós somos dependentes do Senhor. Eu me humilho e você também se humilha. Eu me rendo e você também se rende. Você quer um côvado a mais da presença. Você quer crescer. Você quer amadurecer. Você quer mergulhar. Mais fundo no coração do Pai. Oh, nós adoramos. Meu braço forte, meu conselho maravilhoso. Eu não sou nada presente. Eu não sou nada presente. Eu não vivo. Para baixo e para baixo e cai. Eu vivo. Sente. Sinto a presença. Sinto a presença. Eu morro. Eu morro. Eu morro. O Senhor tem que ser o primeiro na tua vida. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Sinto a presença. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Ele é o primeiro na tua vida. É totalmente Teu. Como eu Te quero, Senhor. Como eu Te quero. Sim, eu me prosto aos Seus pés. A minha vida, eu Te consagro. É totalmente Teu. Tudo que sou, totalmente Teu. A minha vida seja Todas as turmas. Tudo é Teu Paz. Tudo é Teu. Tudo é paz, todo خando. Um Fobreiro Switch. Parababasp ai. Parabas ai. Parabas ai. Parabas ai. Nós nos humilhamos, nós nos humilhamos, nós nos humilhamos. Ah, Valentina, cesse toda a febre sobre ti, Valentina, em nome de Jesus. Febre, cesse agora. Sobre a Valentina. É o nosso estilo de vida, orar e adorar. Não é uma campanha de alguns dias. Mas oração e adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você está numa escola de intercessão da madrugada. 365 madrugadas do ano, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Porque pra nós, oração e adoração é um estilo de vida. Nós adoramos, Senhor. A fogo da adoração, a fogo da adoração, a primícia do nosso dia é no altar da presença. É no fogo da adoração. É se humilhando na presença, se arrependendo, se aquebrantando, Senhor. E se humilhando. É assim que é a primícia do nosso dia. Obrigado, Senhor. Nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos, nós adoramos. Nós adoramos. Entre nesse lugar de presença. Mergulhe e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém. 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 a Ti, Senhor, eu me humilho, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, nós nos humilhamos e olhamos para Ti, nós amamos a Ti, Senhor, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te obedecer, nós queremos Te obedecer, Senhor, Jesus, você então valoriza, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo, angústia e dor, neste seu complexo interior, dizendo as vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem, você começa o teu dia assim, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para eu venho, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, eu venho, eu venho falar do valor que você tem, eu venho. Do valor que você tem, você é precioso, ele eu venho falar, do valor que você tem, 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 nós somos preciosos, aleluia, nós os humilhamos, se humilhe todos os dias na presença, todos os dias busque o lugar de encontro a oração e a adoração conhecer, se humilhar depender e se arrepender você tem valor esse é o lugar de primícia da tua vida até o fim a oração não é campanha de alguns dias a oração é se encontrar com o papai todos os dias você está numa escola de intercessão da madrugada que é um estilo de vida orar e adorar meditar na palavra e orar em línguas é um estilo de vida nosso Ramana Sujeka Shui Emaná Sujeka contemplamos tua face e rendemos-nos a ti pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai eu quis ser parampar já não se vai cura o Ítalo agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus para se amar o Senhor só te adorar oh, aleluia só te adorar, Senhor é teu nome grande que te dá o amor que é devido marabai marabai, shui e carabai estamos nós só te adorar marabai, shui e carabai fazer teu nome grande aleluia 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 glória a Deus muito bom dia meus irmãos muito bom dia minhas irmãs torres vivas nós estamos mais uma madrugada sabe aonde? no lugar de encontro nós estamos no lugar de oração e você não está aqui porque são alguns dias não é um estilo de vida estar aqui e aramai, shui e carabai a oração e adoração ela é um estilo de vida permanente nós entramos na presença permanente nós estamos nesse lugar por isso que oração não é a campanha de alguns dias oração é se encontrar com o papai todos os dias para se oferecer como sacrifício vivo santo e agradável para conhecê-lo mais mandar para se humilhar para se arrepender muito bom dia para você que compreendeu que a oração é se encontrar com ele todos os dias por isso que nós estamos 365 madrugadas do ano e você que está aqui você quer ser discípulo você quer ser um discípulo você quer seguir esse curso com Cristo você que está aqui como uma torre viva você entendeu que o fogo do altar não se apaga ele não se apaga nem um dia por isso nós estamos aqui quem está aqui são os dependentes quem está aqui são os discípulos de Cristo que querem seguir o curso de um relacionamento de intimidade com o Senhor que quer ter Cristo como modelo que é ser guiado pelo Espírito e quer crescer a cada dia mudar de nível avançar em maturidade e mergulhar no coração do Senhor nós queremos nós queremos mergulhar no coração do Senhor nós estamos aqui todos os dias há anos há anos e você está aqui seguindo essa plataforma de permanência de constância na presença aleluia glória seja dado ao Senhor somos dependentes do Espírito Santo somos totalmente dependentes do Espírito Santo somos aquele barco que não temos motor nós temos velas para pegar o vento eu e você somos aquele barco sem motor abrimos a vela do barco e o vento é que nos movimenta e o Espírito Santo é o vento não sabe de onde vem nem para onde vai mas sim são todos aqueles que são nascidos rai do Espírito amém deixa eu dizer uma coisa para você eu quero ler uma palavra com você papai papai está ministrando no jardim da presença e da glória rai kousu yekai nós vamos agora abrir o nosso coração porque depois do fogo da adoração vem a proclamação e depois da proclamação vem o incenso da intercessão manai su yekai mikaramassu yemanai e eu quero ler com você agora quero ler com você agora o livro de Jonas Jonas capítulo 1 a palavra do senhor veio a Jonas filho de Amitai dizendo levanta-se vá a grande cidade de Nínive pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença Jonas Jonas se levantou preste atenção agora nisso que eu quero te dizer Jonas se levantou a palavra veio a Jonas e disse levanta-se e vai para a grande cidade de Nínive Jonas se levantou mas para fugir da presença do senhor para Tars Jonas se levantou sim sim a palavra disse levanta-se e Jonas se levantou mas Jonas se levantou não para o destino dado pelo senhor dado pela palavra a palavra do senhor veio a Jonas Jonas tinha uma palavra do senhor para se levantar para um destino Jonas então ouviu a palavra do senhor e se levantou para outro destino ele se levantou para um destino de longevidade da presença ele então se afastou do destino da palavra Maramai Suiekai Jonas capítulo de número 1 versículo 1 e versículo 2 no versículo 3 diz que Jonas se levantou para fugir da presença do senhor para Tars você tem que entender que a palavra ela te traz uma estrada e um destino é a palavra que nos traz uma estrada e um destino e nós se levantamos para andar em que estrada em que destino que não for sobre uma palavra do senhor que não for sobre o fundamento que é Cristo se não for de acordo com os princípios eu quero dizer para você que todas as vezes que você pegar uma estrada que não é a estrada dada pelo senhor você está totalmente equivocado na sua caminhada sabe por quê? porque as coisas não são do nosso jeito hoje tem o fundamento da intercessão sendo lançado deixa eu dizer as coisas não são do teu jeito Deus não vai se submeter a mim a você somos nós que nos submetemos a ele o destino de nossa história vem do senhor e o nosso destino está seguro dentro da estrutura dada pelo senhor não é do teu jeito nem do meu jeito entenda que nós servimos um senhor é nós que nos submetemos nós ouvimos o senhor nós temos uma caminhada pautada no fundamento de Jesus dentro da estrutura do reino de Deus guiado pelo Espírito Santo vou repetir nós temos uma caminhada dentro do fundamento de Jesus dentro da estrutura do reino sobre esse fundamento guiado pelo Espírito Santo Jonas agora estava fazendo as coisas do seu jeito Jonas estava agora indo para um caminho do seu jeito ele então agora se levanta totalmente contrário ao destino que recebeu entra no barco da fuga e foge do seu destino e ele compra uma passagem fora do teu destino mas deixa eu dizer uma coisa para você eu quero que você preste bem atenção hoje torres vivas porque nós vamos entrar nesse fundamento da intercessão a proclamação da palavra no versículo 4 de Jonas 1 diz mas o senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar deixa eu dizer quem lançou sobre o mar um forte vento o senhor lançou sobre o mar um forte vento existe ventos que cercam as nossas vidas que quem está lançando é o senhor existe ventos e esses ventos são ventos do amor de Deus daqueles que fogem do seu destino isso representa ventos do amor de Deus ventos que cercam embarcações daqueles que estão fugindo ventos que cercam a embarcações daqueles que já tem uma palavra do senhor mas estão completamente indo para um destino contrário a essa palavra e o senhor pelo seu imenso amor em vem Michael envia ventos do alinhamento ei deixa eu dizer uma coisa tem ventos nas nossas vidas que não é o inimigo é o senhor existem tempestades das nossas vidas que não é o inimigo mas são ventos no fundamento do amor de Deus que estão nos cercando para a gente não ir muito longe da presença são ventos daqueles que querem caminhar em desobediência a uma palavra e parece que a pressão das tempestades estão aumentando Deus está querendo chamar nossa atenção ele me disse ei Cris esses ventos que eu envio são ventos que representam o meu amor e no versículo 5 então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus lançam no mar a carga que estava lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve Jonas porém havia descido ao porão do navio e ele havia se deitado e dormia profundamente o grande problema é que quando você recebe uma palavra e você foge da palavra que recebeu e você entra no barco de outras pessoas e envolve outras pessoas na sua desobediência papai está falando no jardim da presença e da glória o grande problema é quando você foge da palavra que recebeu da estrutura que o seu pai o seu Deus trouxe e você compra uma passagem entra no barco entra na vida de pessoas e aquelas pessoas começam a ficar sobre a tormenta desse vento e essas pessoas começam a lançar fora suas cargas começam a ter percas porque na verdade tem alguém que está fugindo na vida de outras pessoas papai está falando no jardim da presença e da glória o grande problema é quando você está fugindo de algo de Deus e entra na vida dos outros e as pessoas sem saber de nada começam a ter percas papai está falando hoje no jardim da presença e da glória esses homens aqui desse barco começaram a ter perca sabe por quê? porque o vento do amor estava cercando o barco da fuga Deus disse eu não vou deixar só para você entender que é Deus que é Deus que comanda a tua vida só para você entender que é Deus que governa porque ele é teu pai e o pai precisa disciplinar e o pai precisa disciplinar o filho que ama o pai precisa dizer para o filho não você não vai para esse lugar eu vou você não vai eu vou te cercar eu quero mostrar para você que você não vai porque esse é o vento de um pai que te ama eu não posso deixar você para algo que vai destruir a tua vida não eu vou te cercar essa é uma madrugada onde diz eu estou te cercando com os ventos do meu amor eu estou te cercando com os ventos do meu amor eu estou te cercando com os ventos do meu amor eu estou te cercando com os ventos do meu amor eu vou te cercar e vou trazer de volta para o meu propósito E pra minha vontade eu vou te cercar Os ventos do meu, os ventos do meu amor Maramai Kousu Yekai Ele vai te cercar com os ventos do amor Essa tempestade é a tempestade do amor É a tempestade daquele que cuida de você Ele vai te cercar E vai te trazer de volta Ai Kousu Yekai Eu estou te cercando com os ventos do meu amor Eu estou te cercando com os ventos do meu amor Eu estou te cercando com os ventos do meu amor Eu estou te cercando com os ventos do meu amor Eu estou te cercando com os ventos do meu amor E vai caravá, eu toco você E eu estou de ser pronto E você é tudo meu amor E você é tudo meu amor E eu estou de ser pronto E eu estou de ser pronto Eu estou te cercando Com os ventos do meu amor Eu estou te cercando Com os ventos do meu amor Ele vai te trazer de volta Deixa eu dizer Quando a gente está fora de uma palavra do Senhor Nós compramos a passagem no barco da fuga E depois, dentro desse barco Nos escondemos dentro do porão Da desobediência E ali entramos em sonolência Papai está falando Quando nós fugimos da presença do Senhor Ou fugimos de uma palavra do Senhor Ou de obedecer ao Senhor Nós compramos a passagem No navio da fuga E nesse navio Nos escondemos no porão da desobediência E entramos em sonolência Jonas estava assim No barco da fuga E agora Ele estava no morão Da desobediência Em sonolência Mas deixa eu dizer uma coisa para você agora Deus vai falar hoje Por meio do Espírito Santo No versículo de número 6 diz De Jonas 1 O capitão do navio se aproximou de Jonas Ele disse O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Olha a tormenta que a gente está vivendo aqui Você está dormindo aí? Levanta-se Olha a palavra de novo aqui Levanta-se A palavra começou Com Deus dizendo Levanta-se E agora Mais uma vez O capitão do navio Estava lembrando Jonas Dizendo Levanta-se Jonas disse Meu Deus Essa palavra Foi Deus que me disse Lá atrás Levanta-se 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 Arriga isso Emanai Sabe o que ele disse para ele fazer? Levanta-se Invoque o seu Deus Talvez assim Esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos Sabia que esse capitão do navio aqui Não servia o mesmo Deus de Jonas Mas ele estava sendo um instrumento de Deus Dizendo Levanta-se Levanta-se Invoque O seu Deus Ele estava dizendo Levanta-se Jonas Vai orar Michael Suiecai Um incrédulo Estava dizendo Levanta-se Jonas E vai orar Esse homem não conhecia o Deus de Jonas O Deus único e verdadeiro O Criador Ele não conhecia Ele conhecia Deuses E ele estava dizendo Jonas Ei Levanta-se Clame ao seu Deus Faça alguma coisa Nós estamos em tormenta Presta atenção Os marinheiros no versículo 7 Diziam aos outros Vamos lançar a sorte Para descobrir Quem é culpado desse mal Que caiu sobre nós Lançaram sorte E a sorte caiu sobre Jonas 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 se levantou agora Do porão Da desobediência E agora Jonas subiu Para o convés Presta atenção Ele compra a passagem Para o barco da fuga Entra no porão Da desobediência E entra em sonolência E entra em sonolência Ele se levanta E sobra o convés Lançaram a sorte Para ver Quem era o culpado Daquela tormenta E a sorte caiu em Jonas Sabe o que o papai Está fazendo aqui Provocando Jonas A voltar A confessar A se arrepender Deixa eu dizer uma coisa O senhor vai provocar você A confissão E ao arrependimento O senhor vai te provocar Porque ele quer na verdade Trazer algo para você Que nós vamos ler daqui a pouco Ei Jonas Jonas Eu vou levar você Para o convés Da sua fuga E da sua desobediência Porque lá no convés Você vai precisar Se expor E a exposição Jonas Sua É a confissão E o arrependimento É a confissão E o arrependimento Você vai precisar Se expor no convés Eu vou lançar sorte Vai aparecer O que você está fazendo No convés O convés É a luz Ele sai da escuridão Do porão E vem para a luz Começou o processo Agora Agora nos diga Quem é o culpado Daquilo que Deus Ao Senhor O Deus do céu Que fez o mar e a terra Saia do porão Saia do porão Da confissão Da sua identidade Você está no convés Agora Você está voltando Para o caminho do Senhor Para a luz Então os homens Ficaram com muito medo E lhe perguntaram O que é isso que você fez? Então lá no versículo 11 Eles perguntaram O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme Presta atenção agora Disseram isso Porque o mar ia se tornando Cada vez mais Tempetuoso Eu quero dizer para você Que o vento do amor de Deus Vai aumentar Até você voltar Esses ventos Que cercam O barco da fuga Atingir o Jonas No porão da desobediência Tirando o João Da sua desobediência Levando ele Para o convés Da confissão O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme O mar foi tomando mais Mais tempestade Porque representa o amor de Deus Jonas respondeu Pegue-me Me lance no mar Então o mar ficará calmo Porque eu sei Que por minha causa Essa grande tempestade Caiu sobre vocês E chegou a hora De numa etapa da tua vida Você reconhecer Chegou a hora de você dizer Eu estou indo para um caminho Que Deus não me mandou ir Eu reconheço Eu confesso Eu estou confessando Eu estou desobedecendo O culpado O culpado sou eu Eu estou confessando Que esse vento aí É o vento do amor Do meu pai Ele veio atrás de mim Eu sei Que eu estou em desobediência Eu estou fugindo da obediência Eu estou fugindo da palavra do Senhor Eu estou fugindo Porque eu quero governar minha vida Do meu jeito Eu vou comprar a passagem Eu vou para onde eu quero Eu quero dizer para você Que você não vai Porque o papai te ama E o vento do amor Vai cercar você E vai trazer você de volta Porque aquilo que é do Senhor É bom É perfeito É agradável É a vontade do Senhor Aqueles homens E agora disseram Como que nós vamos lançar você no mar E vamos embora Você vai ficar sozinho nesse mar Nós estamos em alto mar Se nós lançarmos você no mar Nós vamos embora Você vai morrer nesse mar Você vai morrer nesse mar sozinho Mas aí a Bíblia diz aqui Que eles não lançaram Jonas ao mar E o vento começou a aumentar O vento do amor vai cercar Tem um monte de gente envolvida com você Que está nesse vento Do amor de Deus E ele não cessa Se você não se lançar no mar E eles disseram lá no 14 Então clamaram ao Senhor e disseram Ah Senhor Rogamos-lhes Que não nos deixe perecer Por causa da vida deste homem Não faça cair sobre nós este sangue inocente Porque tu Senhor Fizeste o que foi ao teu agrado Em seguida Os marinheiros pegaram Jonas No versículo 15 E lançaram no mar E a fúria do mar Se acalmou Deixa eu dizer Sabe o que que representa o mar? O mar do arrependimento Jonas entrou no barco da fuga Foi pro porão da desobediência E da sonolência Mas agora ele veio pro confesse da confissão E agora Ele foi jogado no mar do arrependimento O mar representa o arrependimento O caminho de volta O caminho agora Aonde você está Em um lugar sozinho O barco indo embora E Jonas em alto mar Presta atenção Torres Ivas O barco indo embora E Jonas em alto mar Jonas em alto mar Sozinho Vendo aquele barco indo embora Vendo aquele barco indo embora Em alto mar E agora ele dizia Eu estou perdido Eu estou perdido agora sozinho Nesse alto mar Desculpa Senhor Me perdoa Senhor Me perdoa Senhor Porque agora ele estava no mar Do arrependimento Porque ele já tinha confessado Agora ele precisava do arrependimento Primeiro você confessa Depois você arrepende Ele confessou no convés Da confissão E agora Ele foi lançado no mar Do arrependimento Maramai Koshu yekai O Senhor está curando vidas aqui hoje O Senhor está alinhando pessoas aqui E agora no mar do arrependimento Sabe o que aconteceu? O Senhor ordenou que um grande peixe Engolisse Jonas E Jonas esteve três dias E três doidos no ventre do peixe Sabe o que representa o peixe aqui? A misericórdia Agora veio o grande peixe Deixa eu dizer uma coisa pra você Aqui uma notícia O peixe da misericórdia Sempre Alcança Aqueles que estão no mar do arrependimento O grande peixe da misericórdia Sempre alcança Aqueles que estão no mar do arrependimento Porque a Bíblia diz em provérbios Aquele que confessa Aquele que confessa Os seus pecados E deixa Alcança a misericórdia O peixe da misericórdia Engoliu Jonas Levou pro ventre O peixe da misericórdia O peixe da misericórdia de Deus Que se renova a cada manhã As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã A misericórdia quer alcançar Aqueles que confessam e se arrepende A misericórdia do Senhor Quer te alcançar A misericórdia do Senhor Está presente nessa manhã Aleluia Ah meu Deus Você não vai ficar sozinho No mar do arrependimento Porque o transporte da misericórdia Vai abocanhar você Vai levar você pra dentro do ventre Deixa eu dizer Tem coisas na vida de pessoas Que só vão mudar Se as pessoas confessarem os seus pecados E se arrepender Tem coisas na vida das pessoas Que só irão mudar Se você reconhecer E se você se arrepender E só você pode fazer isso Ninguém pode fazer por você Mas enquanto você Está fugindo Da obediência Você está levando E atraindo a tormenta Do amor de Deus pra muita gente O grande peixe representa a misericórdia E agora a misericórdia A misericórdia do Senhor Fez Jonas orar três dias e três noites E aqui nasce a oração de Jonas Ei, você está numa escola de intercessão Você está numa escola de intercessão Você tem que ter entendimento Você veio pra participar de uma escola da madrugada Dentro de um ambiente da presença De adoração A oração de Jonas Vai ficar pra amanhã Amanhã nós vamos continuar E amanhã você vai estar aqui com a gente Maikosu Yekai Amanhã nós vamos continuar A oração de Jonas Aleluia Agora nós vamos levantar Levantar o incenso da intercessão A intercessão é focar em pessoas A Marceline vai orar Agora no incenso da intercessão Focado nas pessoas Nós vamos apresentar pessoas a Deus Ela vai entrar agora Maikosu no espírito Orando por pessoas Orando por enfermos Orando pelos doentes Orando por salvação O incenso da intercessão Agora na escola Vai ser queimado Eu e você Como intercessor Vamos queimar o incenso da intercessão Maikosu Yekai E amanhã nós vamos continuar Na escola de intercessão Essa palavra Então vamos pra cima Porque nós dependemos do Espírito Santo Você está no estilo de vida Tem coisas que não mudam Se não houver confissão e arrependimento Volta pra Deus Volta pra obediência Volta a se submeter Volta Ele é teu Senhor Não é do teu jeito Nem do meu Manai Koshu Yekai Nós vamos orar agora A Marceline vai entrar orando agora Maramai Koshu Yekai Aleluia Pai Nós entramos Senhor Mais uma vez Diante da tua presença Mikaramah Su Yekai Ora Manas Sabemos hoje Senhor Sabemos Entendemos isso Nosso coração Pai Ah Que o véu Que nos separava Está rasgado Oh Manas O grito foi dado Já está consumado E a dívida foi paga Senhor Oh Jesus Nós cremos Jesus Nós cremos no teu poder Nós cremos Jesus No ato Oh De remissão Da cruz Que o Senhor fez Por cada um de nós Nós tomamos posse Da tua palavra Jesus Que foi liberada A nós Que o Senhor fez Não porque merecemos Não porque somos perfeitos Não porque nós fizemos algo Para merecer isso Que o Senhor fez por nós Na cruz Não O Senhor nos amou Jesus O Senhor nos amou E o seu amor é real O seu amor é constante Jesus E nós Através Jesus Desse amor Nós queremos Tomar posse De tudo aquilo Que o Senhor Não conquistou Para nós O Senhor liberou Na cruz Jesus Ah Emanás Eu quero tomar posse Agora na vida Do meu irmão Na vida daqueles Que estão acamados Daqueles que precisam De um milagre Nesse momento Senhor Pessoas que estão Agora com um nível Alto de febre Pai Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Que toda febre cesse Agora Em nome de Jesus Toda enfermidade Toda alergia Agora Do corpo físico Toda dor Oh Dor de cabeça Dor nos ossos Dor no corpo Oh Em nome de Jesus Sai agora Em nome de Jesus Sai agora Porque você já foi curado Ali na cruz Aquele sangue Não foi qualquer sangue Para mais Aquele sangue Já foi liberado Já foi derramado Pela sua vida Então você já está curado Oh Ande como curado Vive como curado Em nome de Jesus Como livre De toda enfermidade Nós somos livres Eu creio Eu creio Jesus Que o Senhor Está libertando Agora Que o Senhor Está curando Levantando Desse leito de hospital Tirando Ah De uma condição De enfermidade Para uma condição De curado Oh De milagre Senhor Para testemunhar Para anunciar As boas novas Para dizer Que tu és Que tu és o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Ah Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Não Jesus Tu és o mesmo Oh Que operou Na vida Dos nossos antepassados O Senhor O Senhor opera Hoje Vai continuar Operando Cura Oh Cura Cura Que a cura Venha e toque Agora todo teu ser Que a cura Venha agora Do alto da cabeça A planta dos seus pés Ei Que não tenha nem um dedo No teu corpo Agora com dor Que toda dor saia Em nome de Jesus Saia agora dor Desse corpo físico Eu ordeno Em nome de Jesus Saia agora Enfermidade Oh No rim Agora saia Em nome de Jesus Enfermidades Oh Câncer Seja livre Agora Em nome de Jesus Todo problema renal Você está livre Você está curado Agora Em nome de Jesus Seja curado Agora Oh Seja liberta Desse câncer Oh No seu pulmão Esse câncer No seu cérebro Esse câncer Na sua coluna Esse câncer Oh Em nome de Jesus Seja livre Ei Em nome de Jesus Seja livre Esse pulmão é do Senhor Declara Esse pulmão é do Senhor Jesus O meu pulmão é teu O meu pulmão é para Ah Senhor Anunciar a tua palavra Com todo o fôlego Jesus Com todo o fôlego Anunciar os teus feitos Ei O teu pulmão É do Senhor Entrega Entrega a sua saúde Entrega a sua vida Entrega todo o membro Do teu corpo Agora Comigo Entrega Eu muro a minha fé Com a sua fé agora Entrega tudo Senhor Eu entrego Oh Cada fio de cabelo Esposas também Senhor Senhor Em nome de Jesus Nós pertencemos a ti Jesus E nós declaramos isso Que nós pertencemos a ti Oh Em nome de Jesus A nossa casa A tua palavra diz Cres tu e salverei tu e tua casa E eu entrego agora Cada lar Cada lar diante da tua presença Senhor Porque o Senhor sabe O que cada pessoa Nesse momento Está precisando Oh Senhor Às vezes são papéis Que precisam ser desenrolados As vezes são papéis Que precisam De um toque seu Então toca Jesus Toca Jesus Toca agora Oh Jesus Toca na liberação Desses exames Toca Jesus No milagre Em tudo Que essa pessoa precisa Agora nesse momento Oh Nós profetizamos Senhor Leitos vazios E pessoas curadas Em toda a face da terra Nós profetizamos Senhor Leitos vazios Leitos vazios Nós chamamos a existência Agora Pai De leitos vazios E pessoas curadas Em toda a face da terra Nós queremos convocar Também Como igreja do Senhor Uma noiva do Senhor Nós queremos convocar Os teus anjos Senhor Convocar agora Pai Anjos Anjos que enviam Cura do Senhor Anjos Pai Orekanderebashurimaz Anjos Pai querido Guerreiros Anjos com espada De fogo Agora para atacar Ou para guerrear Em nosso favor Pai Às vezes nós não estamos Vendo a dimensão De guerra Que nós estamos vivendo Mas eu creio Senhor Que o Senhor Dará ordem Aos teus anjos Dará ordem Aos teus anjos Senhor E como diz A tua palavra Que os teus anjos Eles são nossos conservos Eles foram enviados Para nos servir Que eles venham Ser enviados agora A cada casa A cada lar Que está conectado Conosco agora Nessa madrugada Que haja anjos Agora guerreando Pela sua causa Que haja anjos Guerreando pela sua família Nesse momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Anjos Comecem agora Oh Comecem agora Erebasu Iakas A servir A cada intercessor Nesse momento Orekanderebashayaramas Eralabasu Iamas Em nome de Jesus Papai Nós entregamos Senhor As nossas vidas Entregamos a nossa família A nossa casa Em tuas mãos Sabendo que tudo Está no seu controle E esse vento do amor Vai nos cercar Para nos levar de volta Para o propósito Que a tua palavra diz Senhor Em provérbios 19 21 Muitos são os planos No coração do homem Mas é o teu propósito Que prevalece E que o teu propósito Prevaleça nessa casa Nessa família Deus em nome de Jesus Erekanderebashurimaz Mãe O seu filho Vai voltar para casa Diz o Senhor Erekanderebashurimaz Em nome de Jesus Pai Eu creio Eu creio Pai Que o filho Vai voltar para casa Erekanderebashurimaz Porque o Senhor Tem um propósito Deus em nome de Jesus Papai Eu agradeço Senhor Porque até aqui Senhor O Senhor Tem nos ajudado muito O Senhor Tem feito muito E as vezes Senhor Nós nos sentimos Até envergonhados Porque nós fazemos Pouco para ti Papai Nos perdoa Porque fazemos Tão pouco Diante de tanto Que o Senhor Já fez por nós Ô Senhor Obrigado Porque temos Muito a agradecer E pouco a pedir Pai Agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem derramado Pai Nas nossas vidas E vai continuar Derramando Senhor Certa os seus anjos E seus anjos Que já estão agora Em cada residência Comece a cercar Agora os seus intercessores Anjos ministradores Ei Comece a ministrar Agora Comece a ministrar A tua verdade Nesses corações Ele que não deve baixar Em nome de Deus Pai Eu oro Senhor Te agradeço Por tudo O Senhor Que está fazendo Que seja de gostos Obrigada Pai Amém Por tudo Por tudo Que tens feito Por tudo Que vais fazer Por suas promessas Seja curada Valentina Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Te agradeço Por me libertar E salvar Seja curada Dona Cleusa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Seja curado, Juliano, em nome de Jesus. Seja curado, Pastor Agi, em nome de Jesus. Sejam curados, em nome de Jesus. Curados, em nome de Jesus. Seja curado, Pastor Juliano, em nome de Jesus. Seja curado, Pastor Didine, Pastor Aanda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É, Jesus. Senhor, nós oramos agora. Todos aqueles que estão saindo para trabalhar, que estão já saindo para trabalhar. Vários irmãos e irmãs, várias torres vivas, já estão saindo para o seu trabalho hoje. Para o dia a dia. Senhor, nós oramos como Jesus orava todos os dias. E ele dizia, quando ele ia orar por provisão no dia, ele reconhecia que o teu Deus, o teu Pai era o provetor. E ele dizia, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, a provisão que vem do Senhor. Eu oro primeiro, para o meu vizinho da direita. Eu peço primeiro, para o meu vizinho da esquerda aqui da torre de oração. Para o meu vizinho da frente. Eu oro agora por uma provisão coletiva, Senhor. A provisão. A miséria não vai tocar o teu celeiro. A falência não vai tocar o teu celeiro. Não vai tocar a nação. Não vai tocar a tua casa. Eu repreendo a falência e a miséria. Saia agora em nome de Jesus. Mas agora eu oro por uma provisão para todos. Eu oro por um pão para todos. Através do teu trabalho que vai ser abençoado por Deus. E de pessoas, essa provisão vai chegar até você. Vai chegar até a tua casa. Até a tua família. Porque o pão é nosso, diz o Senhor. O pão e a provisão é coletiva. É para todos. E nós oramos agora. Pão nosso, de cada dia. Nos dai hoje, Senhor. Nos dai hoje, Senhor. Para todos. Para você. Para tua casa. Para tua família. Deus vai abençoar teu trabalho. E a obra de suas mãos hoje. Rika mamamá. Shui e cai. Deus abençoe a obra de suas mãos. Abençoe o teu trabalho hoje. Em nome de Jesus. A bênção de Deus esteja sobre ti. Rika mamamá. Shui e cai. Solta agora. Destrava agora. Tudo que está travado nessa área da tua vida. Manai koshui e cai. Agora, como igreja. Como igreja. Você precisa se fundamentar. Como intercessor. Você precisa se fundamentar. Segundo a Coríntios 9 e 10. É Deus que dá semente para quem semeia. Você todos os dias precisa fazer uma oração. Porque quando você pede uma semente. Você não está pensando em você. Semente não é pão. Semente não é para comer. Semente é para plantar na vida de alguém. Pão é para você comer. Mas a semente não. Quando você pede semente para Deus. É porque você quer plantar. Um recurso na vida de alguém. Ou você quer plantar um recurso. Na missão de Jesus. Que prega a palavra de Deus. Que tem compromisso em pregar a palavra. Tem compromisso em batizar pessoas nas águas. Tem compromisso em discipular pessoas acerca de Cristo. Em orar pelos enfermos. Expulsar os demônios. E auxiliar o órfão, a viúva e o necessitado. Quando você pede uma semente. Ou você quer plantar na missão de Jesus. Ou você quer plantar em uma pessoa. E a Bíblia fala que Deus dá semente. Mas Deus não só dá semente. Ele multiplica a tua sementeira. Ele multiplica recursos para você plantar. Ele prospera. Tua vida financeira para você plantar sementes. Ele está dizendo. Eu vou multiplicar a sementeira de vocês. Eu vou multiplicar a sementeira de vocês. Ele está dizendo que quando ele multiplica os recursos na sua mão para você plantar. É porque você se tornou um homem de confiança. Uma mulher de confiança de Deus. Você se tornou um homem de confiança. E uma mulher de confiança de Deus. Você é mordomo fiel. Você é alguém que vai destinar recursos para Deus. É intercessor. Intercessora que está aqui. Nós destinaremos recursos para o Senhor. Eu quero profetizar sobre você. Você vai ser um administrador do reino. Você vai ser um gestor do reino. E você vai ser um destinador de recursos. Você vai ser mordom fiel. Deus vai multiplicar recursos na sua mão. Ele vai multiplicar a tua sementeira. Está escrito em 2 Coríntios 9.10. E eu profetizo que você vai ser um semeador. Você vai semear através do teu dízimo. Você vai semear através da tua oferta na missão de Jesus. Você vai semear através da primícia ao teu sacerdote que prega a palavra e você semeia por honra. Você vai semear através da esmola, do órfão, da viúva e do necessitado. E você, em vez de dívidas, preste atenção, em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos na tua casa. Esse ano vai ser um ano que você vai sair da escravidão das dívidas. Vai limpar seu nome. E você vai ter reservas de recursos em casa. Você vai ter celeiros na sua casa. Você vai ter pão para comer. E você vai ter semente para semear. Eu estou profetizando. Você vai ter reservas de recursos na tua casa. Você vai ter pão para você comer. Você vai ter semente para você semear. Eu profetizo sobre você no nome de Jesus. Porque você é um mordomo fiel do Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida. E todas as vezes que o Espírito Santo falar com você e você lançar uma semente na escola de intercessão, você está lançando uma semente no nosso ministério, no ministério da adoração, no ministério da intercessão, no ministério do discipulado acerca de Cristo e do auxílio do órfão, da viúva e do necessitado. Então, que Deus multiplique as tuas sementes. Que o Senhor multiplique as suas sementes. Aleluia! Que o Senhor continue multiplicando e prospere você ainda mais. Porque a tua semente no nosso ministério da velocidade, no nosso trabalho apostólico e profético de cidade em cidade, estabelecendo torres de intercessão de cidade em cidade. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém?